Eu nunca me apaixonei por uma menina que tem a inicial L. Para, Maria Clara! Para, para, para! Não, olha só! Ele abaixou o dedo, gente! Seixar aqui não bateu legal, preciso ir no... É muita urgência? É muita urgência? Então você já sabe. Você pode ir uma vez durante a noite. Se vocês quiserem, não ficar comigo. Não, 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 pode ir. Ai, ai! Não tem jeito! Não, 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 não! O João, o João, o João, o João! Fala aí, galera! Estou aqui com a Maria. Oi, gente! Sou o João. Obrigada especial, galera. Isso aí! E olha só, João, eu não sei se você sabe, tá? Mas aqui em casa tem uma lenda, entendeu? Reza conhecer a lenda. Exatamente, reza a lenda que pessoas aqui pela primeira vez têm que passar a noite no carro. É muito legal. Você não está entendendo, João, você não está entendendo. Hoje a gente faz vários jogos, a gente pega vários jogos, a gente pega várias comidinhas legais. Essa é a parte boa! E teve um dia, né, Lu, que a gente às vezes passa no McDonald's, mas hoje a gente vai passar só no carro. Hoje vamos ficar só no carro. Mas o que o João não está entendendo é que às vezes acontece algumas coisas não muito legais, mas hoje não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Hoje vai ser dia de diversão dentro do carro. Será que a gente conta? Não, 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 João. Não, deixa, deixa. Coisas positivas. Deixa, deixa, ele, né? Mas eu acho que não vai acontecer nada. Eu estou sentindo, hoje está diferente, entendeu? Hoje é diferente, a gente está o dia todo, né? Mas eu não acredito nessas coisas. Eu não estou muito, essas coisas estão aqui, né? Então não vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Mas vamos então para a parte legal? Vamos, vamos. Tá, ele tem que conhecer a casa também, né? Que ele chegou e a gente já começou a gravar. Então vai. João, essa aqui é a sala, tá? Ei, sofá. Aí vem mais, vem mais. Aí aqui é a cozinha. Vai mostrar o banheiro? É o banheiro? Tem banheiro lá fora também. A nossa famosa status. É, isso aí não era o que eu queria comentar, né? Cozinha, João? Tem o meu caçolo, bonitinho. Você tem medo de cachorro? Não? Então... Não, ele está aqui, ó. Cadê o Zayun? Oi, quanto tempo é só. Ei, mas tu é feio demais, eu não sei. Não, mas ele é maluquinho. Ele desistiu, poxa, Zayun. Vamos lá, vem subindo que eu vou mostrar pra você os outros cômodos da casa. Aqui é o quarto dos meus pais. Não vou mostrar, porque é chato, entendeu? Aí aqui é o meu quarto, que é legal. Tcharam! É, outro banheiro, caso você precise. Já pega isso aqui, ó. Pra gente levar pro carro. Isso! Maria, quando ele estivesse pro lado, você tem que fazer assim, ó. Vai, 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 vai. Eu tô batendo forte. Nossa, eu cheguei a cansar. Agora a gente pode subir, pra gente ver coisas pra levar pra comer. Tá com fome, João? Muitas. Ó! Tem biscoito doce, João. Não bolacha. Tem biscoito doce. Não, tá escrito biscoito. Bolacha. Olha aqui. Ó, João, vou te ensinar. Biscoito sabor chocolate com recheio sabor. Mas quem escreveu, você é carioca. Então. Então tá, mas. É bolacha ou doce? Oxi, oxi. É bolacha. Biscoito. Biscoito. Não é. Gente, biscoito, óbvio. Tá, Maria vai de fandangos, que eu já testei. Eu vou mudar. Vai ver com chitos. Ah, isso aqui. Deixa eu ver se tá com febre. Eu gosto desse. Então tá bom. Vai, João. Olha, eu queria muito comer uma bolacha, mas eu tô de dieta. Ué, vai dizer não? Eu quase falei. Vai dizer não a bolacha? Olha o que ele fez comigo, gente. Ela acabou de me dizer que é bom. A mão vinha pegando todo no sotaque, gente. Vai, pega aí o seu biscoito. Agora eu vou pegar o salgadinho. Boa, boa, boa. Eu quero uma ralço de melota. Tá bom. E pra bebê tem que descer, gente. Todas essas escadas de novo. Chamate. Que tem chamate. Tem chamate, se você quiser. De limão. De limão. Ah, jogo. Eu tenho um muito legal. Tem um jogo muito legal. Ah, eu acho que você tem qual. Qual? É o que a gente sempre joga no meme? Não. Não. Mas pode ser. Eu tava pensando em levar esse aqui, ó. Ah, eu quero esse. Eu gosto desse. Já jogou esse? Eu nunca joguei. Então você vai jogar hoje pela primeira vez. É muito legal. Eu acho que eu joguei uma vez com você. Foi eu, você, Felipe, Ria. Todo mundo. Ai, foi muito legal. Foi muito top. Agora eu tô curioso. Vamos embora. Quer levar mais alguma coisa? Ele tem que conhecer o Felipe depois. É, você também tem que conhecer o Felipe, João. Você vai conhecer. Fala assim, oi, Felipe. Oi, Felipão. Bom. Vai, agora bebidas, 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 bebidas. Tá, eu posso fazer um jogo com você? Não. Não, não, Maria, não. Eu não quero. Eu não quero esse jogo. Aqui, gente, tem bebidinhas. Eu não quero esse jogo. Eu quero ficar com essa, então. Tá, então pode ficar. Eu vou ficar com essa. Qual que você quer, João? Eu quero... Tem várias bebidas. Eu quero essa aqui. Eu sempre pego. Ah, é, você me pego. O que você quer? Eu vou querer o chá. Ele gostou do chá, gente. Você não tomou refrigerante? Tem Guaraviton, já tomou? Guaraviton já. Mas eu não lembro do gosto. Ah, é bom também. Eu vou no chá, eu vou no chá. Ele faz o chá, então. Ele gostou, né? Boa, boa, boa. Ele tem de peso, o outro. Ah, então tá bom. Um bueiro. Então, Maria, eu vou levar só isso aqui, gente, porque eu tô filmando. Quem filma carrega menos coisas. Agora partiu o carro. Gente, só pra avisar vocês que os meus pais estão na casa de um amigo deles, então por isso a gente tá bem de boa. Vai, segura aqui. Ah, você sabe, boa? Sei, sei. Vai, gente. Tem que forrar. É tipo um piquenique no carro, hein? Exato, exato. Piquenique à noite. Isso, isso. Eu acho que vai ser ruim pro João, porque ele é muito alto. Ah, é? O João é muito alto. Gente, o João, quanto de altura você tem, João? 1,87 com o tênis. Gente, olha isso. Vai ficar muito desconfortável pra ele. Aqui não basta. É sério? A gente vai ter que fechar. Quero melhor o João ficar aqui. Quer ficar na frente, João? Não, tá bom aqui. Tá bom? Tá confortável? Tá confortável? Que bom. Vou fechar, hein? Vai. Gente, olha como o João tá. Ué, por quê? Top. Agora ficou bom. Nossa, o João vai ficar super confortável. Ele vai poder jogar. Ah, boa. Ele conseguiu. Pronto. Pera aí, João, que o jogo tá embaixo de você. Calma aí, gente. Eu quero... Gente, olha. Nossa, que top. A Maria já chegou abrindo laranjinha. Nossa, tá saindo fumaça. Que legal. Tá bom. Tá muito gelado. O João tentando se ajeitar. Olha aqui a cena dele, gente. Ó, João. A mãe também tá, olha. Você não é pra... Não é pra você dormir, não? Porque a gente vai jogar? Você dormir... Sabe o que a gente vai fazer? Não. A gente vai acordar com o ICT no rosto. A gente vai acordar com o ICT no rosto. A gente vai acordar. A gente vai acordar. Olha, João. Olha, João. É, João. Maria, você lembra esse jogo? Não, cadê? Cadê o jogo? Ai, tá com o João. Gente, o jogo já... Gente, ó, João, rapidinho. Olha, olha pros lados como tudo fica escuro. Maria. Tá escuro. Não, parou de brincar com essas coisas que eu não rompo. Ele falou que não tem medo. Mas é assim, a gente vai passar a noite inteira aqui no carro. É, não pode sair. Não pode sair. E a gente sempre fez isso. Não pode sair. A gente não pode sair de jeito nenhum. Só em casos extremos de vontade de ir no banheiro. Mas tem que ser muito extremo. É, muito extremo. É tipo, extremo. É, isso aí. Entendeu? Vai, calma aí. Eu preciso explicar pra vocês como é que funciona esse jogo. Alguém segura pra mim, vai. Cadê a outra parte? Que outra parte? Vai, lógico. Isso, tá. A gente tem que falar nessa ordem aqui. Tipo, taco, gato, cabra, queijo e pizza. Só que vai ser assim, ó. Eu vou dividir as cartas. Então, uma, duas, três, três, quatro. Nossa, amor, mas eu não sou boa em memória. Então vai dar ruim pra você? Vai dar ruim. Taco. Eu? Aham. Cat. Ai. Eu não bateu no leite. É, você não bateu. Gente, não. Olha aqui, vocês podem me deixar café com leite porque eu estou gravando junto. Não existe café com leite. Vai. Vai. Quem parou, parou em quem? Você e agora, João. Tá. Aí o cheese faz alguma coisa ou não? Paty, se você falar cheese e aparecer um cheese, você tem que bater. Não tem nada. Quais são as especiais mesmo? Gorila. Castor. 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 Unicórnio. Isso, unicórnio. Vai. Taco. Gato. Cabra. Cabra, 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 cabra. Cabra. Gato. Ah, não, não, gente. De novo. Maria, levou tudo. Gente, é difícil gravar e jogar. É. Agora eu, vai. Taco. Gato. Gato. Cabra. Queijo. Viu, gente, viu? Ai, Maria, você começa agora. Gato. Ai, que gato. É taco, taco, taco. Taco. Quem que ficou? Taco. Ganhei. Vamos gravar pra coisa, gente. Não valeu. Não quer jogar mais. Não valeu? Não valeu. Gente, a desculpa era. Nossa, eu estou gravando e jogando. Você está no lugar melhor. Gente, mas é difícil. Ah, tem mais desculpas agora. Vai, uma outra brincadeira aí. Quem tem? A gente tinha que ter trago mais jogos. É. Vamos comer, então. A Maria. Eu acho que eu vou tomar um almoço, cara. Eu vou experimentar o de pesquisa. Eu tive uma ideia. Quem nunca jogou eu nunca? Quem já jogou eu nunca, João? Eu já ouvi falar, mas eu não gosto de participar da brincadeira. Eeeh, vai ter que participar. Eu não quero, João. O João não gosta de polêmicas. Eu não tenho nada a esconder. Então vamos fazer? Então. Então vai, vamos fazer. Eu nunca tive um crush na escola. Ah, boa. Eu já. Eu também. E você? Nunca, João? Ah, nunca gostei. Tá mentindo. Tá mentindo. Não, gente. Não, João, você tá mentindo. Não é possível. Mentira. Tá, vai. Faz uma pergunta aí agora. Eu nunca fiz número dois na escola. Eu nunca. Eu nunca também. Gente, duvido. Eu juro. Eu já. Eeeh. Eu nunca briguei com alguém por causa de alguém que eu gostava. Eu já. Eu nunca. Eu já. Eu nunca gostei de uma menina que está perto de mim. Eu já. Eu já. Achei meio polêmica. Você já. O que que foi, Maria? Gente, você já gostou. Não, não, não. Não, ela tá entendendo errado, João. Ela tá entendendo errado. Tá, então deixa eu ver mais uma pergunta. Eu só tenho um dedo. Eu nunca me apaixonei por uma menina que tem a inicial L. Para, Maria Clara. Para, para, para. Não, olha só. Vai, João, vai. João. Ele abaixou o dedo, gente. Ele fez assim, ele fez assim, ele fez assim, ó. Aí ele fez assim. Não. Ele foi, foi reflexo, foi reflexo. Maria, você tá muito polêmica, é. A Maria tá muito polêmica. Gente, gente, o meu fez, vocês concordam. Vai, você, João. Ué, eu acabei todos os meus dedos já. É, você perdeu, Lohane. Eu perdi o quê? Esse jogo não é de perder. É só de falar de perder. Seixar aqui não bateu legal, eu preciso ir no banheiro. Eita! É muita urgência. É muita urgência? É muita urgência? Abriu, gente. Ele ficou nervoso. Gente, ele ficou tão nervoso que ele quis ir no banheiro. Para, Maria. Não, para de me... Deixa eu pegar o meu chá. Olha, ele vai levar o chá pra onde ele vai levar o chá. Gente, ele realmente gostou muito do chá, gente. Olha o chá. E eu tenho que abrir pra ele. Segura aqui, Maria. Olha, vai lá. Calma aí, João. Você não tem o poder de abrir essa porta. Gente, olha que fofinhos. Fofinhos! Para, Maria. Você tá muito ruim em você, sabia? Eu não fico fazendo isso com você. Você vai ver só quando o Felipe vir pra cá. Faz sim. Eu não faço, não. Calma que eu vou fechar. O que é isso? Maria, eu saio! Fecha a porta! 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 Sai! Sai! Tranca o carro, Lô, por favor! Maria, e o João? Cadê o João? Meu Deus, Lô! O Zap tá aqui! Maria, ele tá balançando o carro. Gente, o que eu faço? Maria, calma. A gente tem que se dar um dia que vai fugir. Ai, gente, socorro! Avisa pro João! Buzina, Lô! Buzina, Lô! Abre o teto solar, Lô! Cadê? Ele tá tentando abrir. Não, eu tô comendo de abrir o teto solar e ele pula por cima. Calma. João! Gente, meu Deus! Socorro! João! Não, vem! O João! O João! João, pelo amor de Deus, João! João! Maria, eles estão brigando, Maria. Eles estão brigando, filma. Maria, pelo amor de Deus, eles estão brigando por dentro. O quê? Maria, eles estão dentro... Eles entraram dentro de casa! Eles entraram dentro de casa! Lô, a gente tem que ir lá resgatar o João. Eu não quero ir, eu tô com medo. Lô, a gente tem que ir, senão... Algo pode acontecer com ele. Ele vai ter que se virar, Maria. Não, Lô, a gente tem que ir lá. E se a gente for lá e ele fizer alguma coisa com a gente? Lô, por favor, coitado! Tá, calma, filma ali, vê se tá começando alguma coisa. Nada? Nada, não dá pra ver. O Zap! Vai! Ah! Oi, é o João. Abre, 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 abre! João! Você tá bem? Você tá bem? João, meu Deus! Você jogou na piscina? O que você jogou na piscina? É o Zap? Você jogou ele na piscina? Joguei! O quê? Vamos, vamos tirar a máscara dele agora. Vamos agora! Você machucou? Meu Deus, João. Aonde que ele te machucou? Gente, machucou. Caraca. Ai, gente, que isso? Eu não sei. Gente, dessa vez... Ajuda a gente, ajuda a gente, por favor. Você jogou ele na piscina? Ih, eu não sei como também. A porta não tá abrindo, acho que ele travou a porta. Foi. João, ajuda a gente, por favor. Vamos, vamos. Ali, ele tá ali. Ali, ele, gente, ali! Como assim? Vai, cadê ele, João? Cadê ele? Pega aquele negócio de piscina, vê se... Vê se... Tá só a roupa. Como assim, gente? É que ele pulou um muro? Só pode ser. Porque não tá... Tá sem pegada, molhada no chão. Gente, cadê o Zap? Gente, ele deve ter pulado o muro. Deve ter subido aqui a escada. João, mas como é que você conseguiu fazer isso com ele? Eu empurrei ele. Ele tava me batendo, me apertando meu braço, me empurrando. Gente, que horror. Que horror, gente, sério. Eu não imaginava que isso ia acontecer, de verdade. Gente, vamos tirar isso daqui. Pelo amor de Deus, ele pode voltar. João, eu vou ligar pro meu pai. Vou pedir pra ele voltar e te levar pro hotel. Porque a gente não vai conseguir passar a noite no carro. Não, não tem como. E tá perigoso agora também. Gente, tá perigoso. Gente, o Zap tá passando dos limites. Olha só, gente, Maria, desliga isso aí que eu vou ligar pro meu pai. Calma aí, gente, calma aí. Desliga, Maria. Gente, sério. Meu Deus, gente. Obrigada, Maria. Obrigada, Maria. Tá pagada, gente? E aí